Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meninos e meninas que estão aqui sempre me dando a honra da sua companhia Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo Voltei de cara lisa mais uma vez, porque falaram que eu fico bonitinha sem maquiagem Estou levando isso muito a sério Estou até gostando da ideia, né? Dá menos trabalho Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje Vocês lembram que eu postei aqui, semana passada, sobre o caso de Maria, lá de Cotia A reportagem que saiu no Cidade Alerta, que Maria tinha conhecido um boy pela internet, um boy aqui do Brasil E o boy tinha dado o golpe, Maria, vocês lembram? Quem é que lembra aí? Quem não lembra, dá uma passada por aqui, recorda lá o vídeo Minha gente, vocês não sabem, o boy foi encontrado Pois é, o boy apareceu E como é que encontraram o boy? Antes disso, só fazer um resumozão Ela tinha conhecido o cara na internet, namorou virtualmente com ele por 4 anos Depois desses 4 anos, se conheceram pessoalmente E ela o levou pra casa dela Entregou as chaves da casa dela a ele E um belo dia, ela foi trabalhar E quando voltou, o cara tinha sumido com a maioria dos móveis, de objetos, geladeira, televisão, fogão O cara levou até o suporte do papel higiênico E aí essa foi a situação dela E aí o cara foi descoberto Como? Vou deixar aqui a reportagem, tá? Pra que vocês vejam lá os detalhes Mas o fato é que O cara tinha arrumado um emprego em uma churrascaria E aí o cara pálida Tirou uma foto dele com a farda da churrascaria E pelo nome da churrascaria Fizeram a pesquisa pra lá E encontraram mais dados do boy Através lá da churrascaria Onde ele tinha trabalhado por... Foram três ou foram quatro dias Porque o emprego era muito puxado E ele não aguentava o trânsito Deixou o emprego E o segundo meio pelo qual conseguiram o contato do cara Foi através do dono de uma autoescola Que tinha assistido a reportagem Que saiu no Cidade Alerta E o que que acontece, filho? O homem viu lá a reportagem E olhou assim pra foto do boy E pensou Eu conheço esse cara de algum canto Aí eu imagino ele aqui Ele foi lá dar uma olhada nos arquivos dele E pensa que o golpista Que tinha botado pra lascar em Maria Era um aluno lá da autoescola do cara E esse cara tinha passado lá pra fazer aula na autoescola E desde o ano passado, 2018 Que a carteira de habilitação do cara tava lá na autoescola E o cara pálida não tinha ido lá buscar E aí através dessa denúncia do dono dessa autoescola A polícia chegou a um endereço E a um contato de um parente do cara O endereço era de Carapicuíba Que fica a 11 quilômetros lá da cidade de Maria Maria mora em Cotia, em São Paulo E aí pegaram o telefone do contato lá que tinha do cara pálida E entraram em contato com o irmão dele E aí que o irmão dele foi à delegacia Né, pra prestar os esclarecimentos lá pro delegado A princípio A família dele parece ser de boa índole Parece, não sei né, filho Eu não confidei na minha sombra Quanto mais em gente estranho Mas parece ser de boa índole E aí o cara se explicando O cara até na reportagem mostra O irmão dele ligando pra ele Dizendo a ele Vem cá Vem cá Mostra que você é uma pessoa boa Ô minha gente Aí euzinha aqui Fica pensando comigo Pessoa boa Aonde? Aonde que é uma pessoa boa? Porque o Bucarapára da lá Disse que as coisas que ele tinha roubado de Maria Não estavam mais com ele Estavam com uma terceira pessoa Que tinha pego pra vender e tal e tal e tal Tá Pessoa boa Que pessoa boa? As coisas não estão com ele Sim Mas ele foi o responsável Ele enganou essa mulher por quatro anos Quatro anos E aí ele foi a casa dessa mulher Começou a namorar com essa mulher Já sabendo o que ele ia fazer com ela Onde é que pessoa boa se encaixa nisso? O cara planejou tudo Esperou ela ir ao trabalho Chamou sei lá quem Pra levar todos os bens da coitada Ele sabendo a situação dela Levou tudo A coitada de Maria Fala na reportagem Que ela tá Almoçando em restaurante E ela dorme sem jantar Porque ela não tem dinheiro Pra tá pagando comida fora E ela não tem como comprar comida Pra fazer em casa Porque ela não tem fogo Ela não tem geladeira Ela não tem nenhum micro-ondas Pra esquentar uma comida pronta Porque o cara levou tudo A pessoa boa Que o irmão diz Claro que a família Não tem nada a ver com isso O fato do cara ser um golpista Um cabra safado Não quer dizer que a família Esteja de acordo Óbvio que não Vai ver a família Nem sabe Agora O irmão deles Mostra que você é uma pessoa boa Minha gente Economiza minha beleza Que tá pouca Pessoa boa Nem na China Nem aqui Nem em canto nenhum E resumindo a história Pra finalizar Até o final da reportagem O cara não tinha se apresentado A delegacia E ficou na promessa De se apresentar E a polícia fazer as investigações lá Pra ver se consegue Encontrar as coisas de Maria E entregar de volta a ela Que é o que eu peço a Deus Que consigam Né? Porque, coitada Daqui que ela junta o dinheiro Pra comprar a geladeira O fogão O micro-ondas A televisão O computador Tudo que ela perdeu Isso vai levar um tempo Maria Ela é diarista Não ganha rio de dinheiro Mas enfim, né? Vamos pedir a Deus Que Ela consiga Os bens dela de volta E que esse cara Pague pelo que fez Se bem que Eu não boto muita fé Na lei brasileira Mas enfim Vamos pedir a Deus E Vamos usar O exemplo de Maria Pra alerta Aqui pra gente Né? Que a gente não pode Confiar Em todo mundo Principalmente Em estranhos Principalmente De internet Principalmente Principalmente Em estranhos Que a gente não sabe A procedência Não sabe De onde veio De onde vai Quem é que anda com ele Ela confiou E olha aí Em que foi que ela se meteu Aí a gente Tem mania De dizer o que Ah, você é uma idiota Você é uma burra Não, meu gente Ela não é idiota Ela não é burra Ela foi ingênua Ela confiou no cara A gente também Tem que ter empatia Com as pessoas Ela errou Sim Errou feio Errou Ela tem idade Pra estar cometendo Esse tipo de erro Não Ela não tem idade A mulher tem quase idade De ser minha mãe Ela não tem idade mais Pra fazer esse tipo de coisa Ela é pra ter Mais maturidade Mas ela não teve E ela não teve Por maldade Não Ela foi ingênua Ela confiou Vai lá saber A gente não sabe A história dessa mulher A gente não sabe O que foi que ela sofreu Pra fazer o que ela fez hoje Sei lá De repente Ela passou por Muitos traumas na vida E viu nesse homem aí A solução Dos problemas dela Viu nesse homem aí A felicidade Que ela tanto procura Ela errou Muito feio Feíssimo Ela cometeu um erro Que deve ser de exemplo Pra que ninguém Faça a mesma coisa Mas a gente não deve julgar Taxar Coitada O que ela precisa agora É de apoio E a gente Que tá aqui Do lado de cada história Precisa usar a história dela Pra que a gente Não cometa o mesmo erro Tá Fica aqui o alerta A informação E bora se parar Pra ver o desenrolar O desfecho Dessa História Muito obrigada Pra quem Ficou aqui até o final E até o próximo vídeo Ficou aqui Ficou aqui